Música Música Bom dia Alexandrina Bom dia Cadê o Valdomiro? Não tem o Valdomiro aqui pra abrir o portão Agora é eu Mas cadê o homem da casa? O homem da casa tá trabalhando Jura? Mas que boa notícia Alguém tem que trabalhar aqui nessa casa Pode entrar? Pode sim Eu tô estrupiada viu Estrupiada? Ei eu caí Ei meu Deus Vai lá Vai com o Liva Ô ô ô ô ô Chico Ô ô Chico Oi Bom dia Lilica Bom dia Bom dia É que eu Eu caí essa semana Como assim caiu? Hã? Caiu? Caiu Aqui ó Ó Ah mas não é nada Nada Ele ainda fala que não é nada Ele queria ver lá Você tá andando Eu tô andando Mas tô andando assim Puxando uma perna Eu caí ali Chico na escada O que será que a vida Tá querendo dizer pra você né? Aham E essa moça aqui O que você tá querendo dizer pra mim? O que ela quer dizer pra mim? É assim Quando a gente toma um tombo Que é pra andar mais rápido Ou pra andar mais devagar? Eu acho que no seu caso É pra andar mais devagar Alexandre Mas eu tava tão devagar que eu desci aqui ó E aí quando eu desci eu deslizei a mão no bambu Na coisa do bambu Aí quando eu deslizei Quando eu menos esperei tava no chão Escuta Mas você não rolou a escada Pelo menos Não Eu saí rolando ali E vim parar aqui ó Ah você deu uma roladinha? Oi Mas então ó Vamos agradecer Porque podia ter sido muito pior né? Muito pior não é? Já pensou se bate a cabeça? Nossa Aí tava ferrada A broquice aumenta Não E depois pra eu levantar Que eu tava sozinha aqui Conta aí como é que foi Que a gente vai fazer um filme na nossa cabeça Conta Depois pra levantar Eu fiquei mais de hora Catando ficha ali Lutando pra levantar Não mais de hora Você não dá verdade Não Chico Teria passado alguém na rua Pois não passou Sabe por quê? A porta tava trancada Porque foi no dia O portão além de tá trancado Ainda foi no dia do feriado Ah tava todo mundo no desfile Tava todo mundo no desfile E você aqui? E eu aqui Precisando de ajuda Nem a Carol não tava aqui Gente Você tava sozinha Tava sozinha e Deus Nem o Valdemiro não tava aqui Ah foi no dia que eu liguei pra você Você tava trabalhando Ele tava trabalhando Ele tava trabalhando Foi quarta-feira Isso é Terça Foi terça Foi terça Então foi terça No dia do desfile Mas hoje é quinta Você já tá andando Eu já tô andando Porque aqui é Bicho ruim Aqui é que nem bambu Balança Mas não cai Cai mas Cai 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 Mas voltou a funcionar Mas voltou a funcionar Mesmo assim Puxando a perna E sentindo dor Porque tá tudo assim Sabe assim Quando a gente toma uma surra Que machuca tudo As carnes Eu sei Ainda tá É pra lembrar que você tem corpo Pois é né Olha ele tá falando Olha pra mim Olha pra mim Pelo amor de Deus E anda Não pensa que você só é boca O que eu disse Ai Chico Mas eu levantei numa raiva Sabe assim Eu disse assim Mas como que eu caí Meu Deus do céu Então essas coisas Não é assim Acontece Acorda pra vida Acorda pra vida Você não acordou Você não ficou com raiva Acorda pra vida Agora eu tô acordada pra vida Quando eu desço ali Eu seguro bem No bambu agora Sim Você sabe o que eu penso Quando a gente Acontece esses acidentes Sim Eu lembro assim O que que a gente Você tava pensando nessa hora Você lembra o que você tava pensando Nessa hora Ai Você sabe O que eu tava pensando Sim senhora Aí eu desci aqui assim E olhando pro mundo Assim Lembrando Olhando pro outro mundo Pro outro mundo Assim né É que tem hora Que na minha cabeça Vem assim Será que eu vou ver Lá em cima Olha Ué daqui a pouco Você vai ver Não vai demorar Pelo amor de Deus Que demore Ô Alê Aquela casinha Que era a casinha Dos cachorros Ela virou uma outra coisa Ela virou Eu tô vendo ali Que tem umas flores Umas imagens Tem uns tambor Ela virou Você vai querer apresentar Pro mundo aquilo Eu vou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que nós temos tempo Mas eu vou Olha o Valdemiro Já colocou isso aqui Pra eu não cair Ah ele botou um bem grossão Ele colocou ele É Mas ali é liso O bambu é liso Então tem que pedir Pra botar o mais grosso Não Que seja assim Ó Olha gente Tá vendo Aqui tá difícil É só você que sabe Vamos ver Como é que você chama Isso aqui Alê Aqui é uma capelinha Capelinha da Alê Aqui é a minha capelinha Aqui eu entro E faço minhas orações Que legal Aqui tem Nossa Senhora da Aparecida Essa aí foi Que a gente trouxe De lá De lá da Aparecida Que foi o Chico Mas a Adriana Que me deu Essa daqui Foi a Alane Que me deu E essa daqui É a Sagrada Família Que foi o Flávio Que me deu Entendeu O Flávio Cozinheiro? É Que mandava as receitas Aham Ele ainda manda Daí Ele me deu Daí eu venho aqui Acendo vela E faço a minha adoração Aqui E aqui também Não é centro de macumba Mas tem Não é centro de macumba Mas tem um tambor Aqui Tem dois Entendeu? É porque não tem espaço Dentro da casa não? Não É Porque Eu não sei como foi Que eles vieram para aqui Eu tô querendo saber Acho que o Santos Queria bater um tambor também Ah tá bom Entendi Não é porque Sabe o que é também? Tá chegando perto de São Cosme Sim E aí ó Eu acho que até foi eles Que me empurraram Pra eu acordar Que eu tenho que fazer O caruru esse ano Eu cheguei a pensar isso também Você pensou? Eu cheguei Acorda que tem muita Muita coisa que fazer Nessa vida aí Pois é né Vai sonhar com as estrelas Que não tá na tua hora Não Não tá Deus é mais Não tá Então eu tenho muita gente Pra dar conta Se Deus quiser Eu vou dar conta De todo mundo Enquanto eu tiver aqui Depois que eu for Aí alguém vai Alguém aguenta Alguém aguenta Mas eu não posso ir agora Então eu caio Levanto Torno cair Torno levantar Essa é alexandrina Essa é alexandrina Mas eu não quero ir Mas eu não quero ir agora Você vê como que eu faço Subo de trás Mas você Eu sou uma abelha Se eu fizer isso A primeira coisa que eu vou fazer É sair rolando Se eu de frente Já saio rolando Mas você sabe que é um ótimo exercício A gente fazer Por exemplo Quando vai começar a subir a escada É Você sempre começa com o mesmo pé Não é? É Troca o pé que você começa a subir É Ai E agora eu tô descendo assim Não é Agora sim Porque as pernas ainda estão duras Da pancada Viu? Uma só? Não As duas As duas As duas Bateu aqui ó Eu fiquei horas e horas deitada Você caiu de joelho Ah de joelho assim De joelho Então Sorte que não bateu Você caiu de joelho De joelho Que era pra rezar mesmo Foi o que eu pensei Falei Bom Então será que você tá estrupiada Eu não vou nem pedir pra você me ajudar A carregar as coisas Não Eu levo Eu doente Eu doente Nossa mãe do céu Não é tanto assim Não é um caminhão que tá aí dentro Cadê as coisas? Ah tá lá do outro lado Ah tá Este com a abelha Você também Tá vendo? É que meu carro é uma casa né É Tem de tudo aqui Por isso você comprou Vamos mostrar Vamos mostrar pro povo Porque eu nunca mostrei meu carro aqui dentro Olha lá Olha o que que tem dentro do carro Do carro ó Um monte Tem rouba Tem comida Pior é que dá É E pior é que dá Sabia? E pior é que dá Você aguenta aí Alê? Eu aguento Nossa mãe do céu Tem certeza? Absoluta Então vamos Ah pode bater Pode bater Vamos lá Vamos lá Eu acho que tá tudo aí Tá tudo aqui? Acho que sim Espero que sim Vamos lá Se não tiver a volta aí pra pegar Ah é? Imagina se eu vou subir assim de costas Mas são anos e anos de treino Alê Não é? Eu pensei um dia eu vou ter que subir a escada Alexandrina De costas Estou filmando ela Então deixa eu começar a treinar já Agora A turminha tá lá na casinha? Tá lá na casinha Tem a Alice e a Carol A Alice e a Carol Só as duas É Se eu tirar essa trisinha Ah essa mulher que fica avisando que ela tá viva Ela tá viva Ó Opa Opa Armarinho novo É novo É da Carol É da Carol? É Mas ele não tava aí na última filmagem Tava? Tava Eita Tava Eu tô meio broco mesmo Tá O Chico tá broco Viu gente Tá feio Veja lá se eu trouxe tudo Vamos ver Eu vou essa daqui Pra não sair na filmagem É isso Tá prendendo Ó Tem quentro O que que é isso? Isso eu trouxe presente pra você Ah tá Não sei se você ainda come banho de porco Ah tá Como Já eu tô comendo Legal Agora eu tô comendo banho de porco Eu trouxe um pouquinho mais de pé de frango Que hoje nós vamos fazer uma Uma canja Canja Em homenagem a uma pessoa que no fim nós vamos falar quem é Que no fim a gente vai falar quem é Isso aí Tá bom Vai ser uma canja com Ah isso aqui é banho de porco Mas não pode pôr na canja Na canja não né Acho que não fica gostoso Não obrigado que o Chico Não pode pôr na canja De nada Viu Alexandrina Eu sabia que não podia pôr na canja Eu trouxe pra você usar em outra Ah tá bom Tá bem Agora a gente vai pôr Olha aqui ó A canja Só falta o arroz e o óleo E o É verdade E o tempero Pode pôr aqui né Deixa eu pegar ó O arroz e o óleo Nossa você toma leite hein Alexandrina Hã? Ou é a Alice que toma? Não eu tô tomando menos Hum É não é Alice Não tá descendo o leite? Então eu tô tomando mais café preto Não sei Amargo ainda É? É O que aconteceu com você É que o café amargo tá me fazendo muito bem Hum hum Mesmo eu caí mas Eu acho que eu tenho a impressão que no dia que eu caí eu não tomei o café Será que a culpa agora tá amarrado? Tá amarrado meus armários Isso aí é pra Alice não abrir? É pra Alice não abrir porque ela abre Ó E eu amargo E as gavetas ela não consegue ainda? Essas gavetas ela não consegue ainda Mas daí eu amargo Eu Vou pegar aqui Eu vou filmar a bagunça Já filmei Já é tarde Mas não tem rica Você vai contar pra nós o que vai na canja? Na canja? Ou o povo vai ter que assistir o vídeo? Não Eu vou contar Conta aí Deixa eu arrumar aqui É arroz Arroz? Você vai fazer o arroz? É o arroz tem que ser feito Mas assim faz igual arroz normal ou pode só cozinhar na água? Não Depois que pôr o pé de frango Que o pé de frango estiver cozido um pouco Aí que põe o arroz Mas agora você vai fazer o que? Deixar de molho? Não Vou deixar aqui Ah só separar então É Eu esqueci Pera aí Ah você conta? Eu conto Então tem um quilo e meio de pé de frango É aqui tem dois Porque o arroz rende muito E não pode ser muito Se não vira um É Como que chama aqui o negócio? Aqui tem três Três copinhos desses de arroz Se não vira um risoto É Se não vai virar um risoto Em vez de canja De pé de frango E agora o óleo O óleo O óleo está lá E eu vou pegar Ok Eu vou pôr aqui ó Os pé de frango Tem que ficar no limão não? Tem que ficar um pouco no limão Misericórdia Mas é muito pé de frango Ué então Deixa eu conferir uma parte aí Pera aí Que eu vou achar uma bacia aqui Você vai fazer no fogão a lenha? É no fogão a lenha Você sabe que o gás está muito caro O gás está caro O feijão está caro A carne está cara Está tudo Quer que acenda a luz? Não Eu prefiro sem luz Eu gosto mais E vai ficar mais caro Vai ficar? Vai Porque os caminhões estão parando? Estão parados Não estão parando Já estão parados Eu não vi ninguém Na verdade eu não vi nada Porque essas estradas que eu ando Não tem Aqui ó Essas unhas aqui tem que tirar Não pode ser com unha Você podia ter comprado sem unha Se eu soubesse Não mas eu acho que é muito difícil vender sem unha Depende do supermercado que a gente vai Ah é? É No mercado de rico eu acho que vende sem unha Ou será que rico come isso? Isso é uma boa pergunta Não Rico eu não como Porque eu sou pobre mas eu não como unha não Não Come pede frango Ah come Come sim As suas patroas Uma sim Uma comia Uma comia Mas a outra não Mas comia porque tinha o colágeno Porque tinha o colágeno Não é porque era gostoso É Porque tinha o colágeno E que eu aprendi a comer com ela Ó Foi com ela que você aprendeu a fazer? Foi Você vai fazer a receita que você fazia pra ela? É É com Faltou alguma coisa mas eu tenho a lei O que é? É bom pôr azeitona também Ah é? É Isso é invenção sua né? Não Porque fica gostosa É Você não pode Ó E a pessoa comece um Pode botar um azeite no fim né? Pode Na hora de servir Bota um azeite Pode Você sabe que eu fui olhar Pra saber o que era uma canja né Aí falava assim Que era uma sopa com frango e arroz Com pé de frango Não falava que era o pé não Não é Sei Mas era uma sopa que tem arroz e frango E aí a palavra diz que vem da Índia Ah é? É Então mas o... Com pé de frango ela fica mais forte Sei Porque o... Já sai a colágeno junto né? Aham Não é colágeno que chama? Colágeno Colágeno É colágeno Ó Tá falando certinho ali Depois você vai jogar o limão aí Depois joga o limão ou o vinagre Que é pra deixar um pouco aí Tirar um pouquinho aquele cheiro Porque se você se aferventa Não é bom porque já vai tirando a vitamina Dos pés do frango Então tem uma receita Que a turma tá fazendo muito aí Agora né Que é Cozinhar esses pés de frango E depois pega aquela gelatina e congela Isso é E coloca aos poucos na comida né? É muito bom também Você já fez? Eu já na casa da minha patroa Pra você não? Não Pra mim não Pode comer ela no café da manhã Com aquela bolacha de água e sal Essa geleia? Isso Nossa senhora Eu não pensei nisso Não Eu pensei em jogar numa sopa Que já tá pronta Você joga ali os cubinhos né? É Nossa Tá na bolacha É muito gostoso Ela comia Ela também a patroa comia Nossa Eu não me apetece não Olha eu vou arrumar aquele fogo ali Porque tá uma fumaceira É que é uma casca né? Logo logo quando ela começou a comprar Foi o médico que patrou Ah O esposo dela né? Sei E eu achava isso um nojo Você também achava um nojo né? Eu achava Deixa eu botar isso aqui Pronto Agora não sai mais fumaça Você também achava um nojo né? Eu achava um nojo É Porque Na minha cabeça Que a Alexandrina era terrível né? Agora hoje não Ai credo Que pobreira Comer pé de frango Você falava isso? Eu pensava Uma pessoa numa casa bonita dessa né? Aham Comer pé de frango Pra que isso? Pra que economizar tanto? Eu vinha pensando no carro assim Como a gente julga os outros né? Não é? Mas hoje em dia não Hoje em dia eu guardo Os pé de frango pra fazer Chegou sua vez a Alexandrina? Agora só que tem gente que come a cabeça Eu não como Eu não como a cabeça de frango Mas por que a cabeça não? Ah? Por causa do aspecto assim? Ah é muito Muito feio Muito nojento É uma hora vamos falar que é bom pro seu É Passar alguma coisa pra você Alguma coisa né? E aí você vai querer comer Aí eu vou querer comer Mas você vai fazer tudo mesmo? Não não É muito É muita coisa Agora eu vou te falar Isso aqui parece uma mão de gente né? É Mas olha Olha Você já pensou fazer com essas ondas? Meu Deus que me desculpa Não não vou fazer tudo não Ok Mas pra fazer a geleia tem que ser sem temperar viu? Ah tá então É Por isso que dá pra comer então com bolacha Então por isso que dá pra comer Você só pode pôr um salzinho assim Aí você deixa ela cozinhar bem cozida Mas cozinha na pressão? Cozinha na pressão Que é pra ficar esmagado mesmo que depois secou ela na peneira Ah é? É Passa ela na peneira Ah passa na peneira Aham E aí a geleia fica em cima Aí a geleia ela endurece Ela endurece Ela endurece Essa é para da água É Essa é para da água Olha que interessante É Ela é mais dura né Galinha de... Galinha do quintal mesmo Sim é mais dura É mais dura Deve ter menos dessa substância aí também né Ela deve ser mais magra né É E outro dia eu fiz Vou combinar Eu fiz Aí eu tive que separar o das galinhas Tá vendo? Ah o que era de uma ou o que era de outra O que era de uma e o que era de outra Porque da galinha caipira tem que cozinhar mais né Tem que cozinhar mais Aí as daqui amoleceram e as outras ficou duras Mas olha os pés tá bonito viu Aqui ó Tá vendo? Tá bonito Eu não sei o que é um pé bonito Um pé feio Não Porque tem uns que vem roxo Ah é? É E esses não Deve ser uns que rolaram a escada Que estão muito bem limpos Ó gente O roxo deve ser que ela rolou Rolou do puleiro e caiu Ou saiu descendo as escadas Ô Chico Ou saiu descendo as escadas Deixa de molho aí É Deixa de molho aí enquanto eu corto os outros temperos Tá bom? Vamos lá Esse aí congela Esse aqui eu vou congelar Vamos ver como é que tá a geladeira da Alexandrina Ué Ó tá recheado Mas aqui tudo é pé de frango Ah tudo pé? Por isso que eu falei pra vocês É A geladeira com vários pés Não é só quatro Não é só quatro Tem muitos pés Ê Chico Diga Chico Eu ia perguntar do Murilo Ah o Murilo ele não veio essa semana Ele tá estudando já? Eu acho que não Eu acho que não tá estudando ainda não Mas é que eu não fui buscar essa semana Acho que a semana que vem Daí eu vou buscar É que eu tô estudando É Deixa eu pegar a cebola Ok agora os temperos Agora os temperos Tem cebola, tomate, pimentão? Cebola, tomate, pimentão e quente O quente você vai jogar também Não Na hora que eu for pôr o arroz Eu ponho Primeiro Ok Entendeu? Daí eu vou ver se ele vem A semana que vem Cê tá achando Ele quer E cê sabe que ele tá pedindo Ele gosta Ele tá pedindo pra mim pra cá Aqui é mais coisa pra ele fazer, né? Tem mais opções E aqui tem mais opção E a avó, né? A avó trata melhor o netinho, né? Paparica Fica o tempo inteiro com ele E a mãe tá trabalhando, né? E o pai também Mas eu quero trazer Porque enquanto a avó for viva A avó quer curtir os netos Bem, bem Sabe? Eu tinha Sempre eu tive vontade De ficar com a minha avó E não pude, né? Aham Talvez se eu tivesse ficado Com a minha avó Um tempo Hoje eu ia ser uma rendeira Olha só Olha Que pena, né? Porque aqui já Hoje não dá pra aprender, Alexandrina? Ah, hoje a Alexandrina Não tem paciência mais não Porque a Como fala A Adriana tá aprendendo A fazer crochê E tá fazendo Ah, crochê eu sei fazer Um monte de tapete Ela tá fazendo Ah, crochê eu sei fazer Mas eu não tenho Não tenho paciência Pra fazer crochê Posso até que Mas é um ótimo exercício Pra gente É Adquirir paciência É isso É, mas Mas não É que eu fiz muito Sabe assim? Sei Eu fui muito Por isso que eu perdi a vontade Eu acho Porque eu fui muito castigada Pra fazer Ela era na dona senhora? É, ela Eu fui muito castigada Pra fazer Às vezes eu cochilava fazendo E aí Você cochilava fazendo? Eu cochilava assim fazendo Não tem porque Não tinha nem televisão ainda Não tinha televisão preto e branco E você assistia TV? Mas assistia Mas tinha que prestar atenção No crochê Porque o crochê é assim Se você faz um Um pouco errado Quando você vai ver Já tá um pedação errado Desmanchar tudo Aí tem que desmanchar tudo Aí quando eu desmanchava Ela Presta atenção Ela Você tinha quantos anos Isso ali? Eu acho que eu tinha Uns nove anos Nove anos? Nove anos Caramba Eu fazia muito Eu fazia muito Caminho de mesa Muita coxa de cama Bico de pano de prato Mas era com linha Grossa Mais grossa Ou fazia mais Aqueles mais fininhos também? Era mais fininho Ah, aquela coisa mais delicada Mais delicada E Tipo assim Ela fazia tapete Tapeçaria Ela fazia E ali de junta Ela não deixava eu brincar Ela colocava eu pra fazer O abençoado do crochê Que tinha que fazer mesmo Entendeu? Sabe, domingo Eu não sabia o que era brincar Porque Eu ia Por isso que você fugia então? É, por isso que eu fugia Aí quando eu ia fazer O crochê Quando era o tempo De eu brincar Quando eu terminava o serviço O crochê já tava lá me esperando Ah E cortava Chegava a cortar Esse dedinho aqui Ficar fininho Por causa que a linha É muito fininha, né? Ficar da linha É muito fininha E Apertava assim Pra fazer Ô Alê Você falou que via televisão Que programa Você lembra o que vocês assistiam Lá na Bahia? Olha Tinha Quando ela tinha televisão É Uma novela que a gente viu Foi A primeira novela que eu vi Foi a Escravizaura Nossa Olha Era daquele tempo Era com a Lucélia Santos? Será? Eu não lembro quem eram os atores Sabe? Era da Globo já Era da Globo, é Acho que era a Lucélia Santos Eu acho que era da Globo É Mas era aquele Aquela Escravizaura Que eu via aqueles Batendo nos escravos Que eu chorava Igual a criança Mas você se via neles Nos escravos? Então Eu ficava com dó De ver eles apanhando Mas você se identificava? Você achava que Eu achava Eu digo assim Nossa Mas por que que eles estão apanhando? Será que um dia vai sobrar isso pra mim também? Você ficava com medo de acontecer isso com você? Eu ficava com medo É Alexandrinha Já sofreu igual a chubaco de aleijado Chubaco de aleijado? Essa é nova, Alexandrinha Essa eu não conheci É, filho Você aprendeu agora? Não, isso aí faz tempo que eu sei Faz tempo que você usa Eu lembro sempre de você Quando a pessoa é muito Sovina, né? E não quer soltar o dinheiro E você me ensinou assim, né? Caixão não tem gaveta Caixão não tem gaveta E a primeira vez que você falou Eu falei assim E o que que tem a ver Alguma coisa com a outra, né? É, porque quando o caixão tiver gaveta Vai pôr o dinheiro ali dentro do caixão É, mas a pessoa Ela não vai com um terno Um vestido Ela pode botar ali dentro Vai, mas Mas não cabe muito, né? Mas não cabe muito Mas um cartão de crédito É pequenininho Mas não tinha Não tinha, né? Não tinha cartão de crédito nessa época, né? Não tinha não, né, Lá? Não tinha não Acho que não Não tinha não E eu acho que ia começar ainda nessa época, né? É Ai, credo Ai, credo Ai, credo Bom, você já tá... Não, eu falava assim com... Às vezes eu gostava de falar com o seu filho, assim Quando ele ficava economizando demais Eu falava assim... Tá pensando que o caixão tem gaveta? Não tem Você falava pra ele Eu falava Ele achava ruim, não? Não, ele dava... Ele dava risada Ele dava risada da minha loucura, né? É que eu falava assim... Ah... Ontem eu assisti... A Carol colocou umas fotos ali dele Ahn Que parecia que ele tava assim, vivo, sabe? Nas fotos É, você tem foto dele? Tem, tem Olha Tem um filho... Ontem a Carol colocou da mãe dela Lá na casa do seu Pedro E o seu Pedro tava fazendo Foi no dia do aniversário Dos 15 anos da Carol Ah, ela... A Carol que tinha isso A Carol tem, é Aí daí ontem ela colocou E o seu Pedro lá Você chegou com isso, ele? Eu? Não, Alexandrina? Não Não, não Lógico que não Não Mas você já falou... Mas você tava ver como ele era bonito É, pra você, né? Não, pra mim, claro, né? Nem só pra mim Como pras outras também Ah, é? Então tinha olho gordo ali Meu Pedro era doído Sei Não, mas você já falou tanto dele Que você acha que eu conheci ele Então, é É Tanto dele Não, mas eu conheci, não Tanto dele Se você tivesse conhecido Você ia ver Como você ia gostar De conhecê-lo Porque... Ele era uma pessoa interessante, então Ele era uma pessoa De conversa De conversa Acolhedor Todo mundo ele acolhia em casa Sabe? O que vocês conversavam, Alexandrina? Você lembra? Ah, muita coisa De tudo? De tudo na... Podia falar tudo com ele? Quase 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 Ai, Chico, pra você Eu vou pegar a panela agora Sim, senhora Eu vou levar tudo pra lá Entendeu? Sim Porque eu vou pôr aqui Mas já ia acostumando com a ideia Que eles vão virar comida É, vão virar comida Deixa eu virar a panela ali no fogo Pra ir esquentando, tá bom? Ok Deixa ela Não sei se você já vai botar O óleo pra esquentando? É Pra esquentando Ah, você aderiu a essa coisa da colherzinha, né? É, essa colherzinha eu deixo aqui pra isso É bom, eu gosto de usar isso pra isso Tem umas chapas que é melhor Essa aí sua não funciona muito bem Eu tenho umas outras que é bem É mais fininha Hã? E funciona bem Mas é boa também Como assim funciona bem? Não, não, é que funciona É Gente, quem crie igual o Chico Abelha Hã? Eu fico vendo muitos detalhes Ah, tá Não precisa falar isso no vídeo Essa daqui eu tô cozinhando muito aqui no fogão de lenha Mas é verdade? Ah, é Por causa do gás? Por causa do gás e porque eu gosto de cozinhar nesse fogão Ontem mesmo, às vezes de noite eu acendo aqui pra cozinhar Cinco horas da tarde Eu sei pra fazer janta E porque tem muita lenha E o gás tá muito caro É, e agora é o verão? Vai ser bom que você vai suar bastante Vai ajudar a emagrecer Vai ajudar, né? Eu achava que devia ter outro pau aqui Mas depois a gente... Não, a gente não tá com pressa, né? Não Deixa eu pôr o... Deixa O óleo Não vou pôr muito Ué, o óleo não tá lá? Ah, você... Tá Ah, você vai medir? Eu ia pôr o... É Você vai medir por causa do povo? Não, é coisa da minha cabeça Eu achei que... Mas eu achei que não podia ver... Mostrar a etiqueta A gente não tá ganhando pelo comerciado Imagina Alexandre, você não aprendeu que pode mostrar tudo? Tudo, né? Os clientes de cabelo vão mostrar tudo Olha, eu vou pôr só esse óleo Meio copinho de óleo porque o óleo tá muito caro Não, não é... Também tá caro Tá caro E você sabe que pode tá caro E pode depois a gente não poder comprar Porque os caminhoneiros tá tudo parado É, mas aí você pode fazer o que se não tiver óleo? Ah, por isso que eu te trouxe a banha É por isso que você trouxe a banha É, acorda, Chico Você já tinha dado a solução Já Olha, Alexandre, você sabe que eu tava olhando pra sua cara agora? Eu tava vendo o Valdomiro Sei Porque a pessoa vai convivendo muito uma com a outra Vai ficando parecida Ah, que legal Sabia que você ia falar isso Que legal Mas fica mesmo Não, é... Vai pegando o trejeito Que não fique lento igual a ele Ah, tá Pode parecer Pode parecer tudo bem Parecer tudo bem Mas lentidão não Fica lento não Porque... Até hoje ele tá lento Tem dia... Até hoje Você sabe que tem dia que eu ainda chamo ele pra ir trabalhar Que ele fica lento lá Ah, tá E ele não acorda sozinho É, né Aí... Como é que você faz? Joga um copo d'água nele? Não, eu digo Ei, ei Já tá na hora de levantar Vai trabalhar Escuta Óleo Sal Sal com alho Sal com alho O tempero da Alexandrina Isso Vamos ver se vai Nesse aí tem quento? Salsinha? Não Aqui tem sal e alho Ok Sal e alho Ah, fica Isso aí talvez daqui uns 10 minutos esquenta, né Porque realmente tá meio baixo Tá meio lento, tô falando pra você Tá meio lento Eu acho que eu vou ter que ir lá pegar mais um pau É lá embaixo que pega? É Você quer que eu deixe ela e pegue? Você pega? Eu pego, mas você fica paralisada igual uma estátua É, eu fico Não vai fazer nada Não, eu fico Eu vou jogar a câmera na sua mão e você fica brincando aí Você gosta de brincar? É Eu vou filmar ali Vai filmando aí a coisa Meu Pode conversar com as pessoas que elas gostam também Ah, é? Eles adoram Eles adoram Ó, Chico tá indo lá buscar lenha E eu tô E eu tô filmando minhas plantas aqui Mostrar pra vocês como que ainda tá uma sambambaia Mesmo no calor, tá muito bonita Essa daqui tá muito bonita também Eu vou tá mandando uma flor dessa pra cada um de vocês que me assiste, ó Ha, 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 ha E eu Aqui a outra sambambaia Se não ficar tremendo, porque a Alexandrina não filma igual Chico Pode ficar tremendo Aqui a sambambaia, aqui a outra Tá vendo? Nossa, o Chico trouxe agora um caminhão de lenha. Estou achando que é pouco ainda. Olha lá o Chico, olha gente. Vem subindo o Chico com a lenha. Isso aqui dá então? Nossa, dá, isso daí dá, misericórdia. Vamos botar aqui embaixo. Tu trouxe alguma fina? Não, é bom pôr essa fina agora para aumentar mais. Para aumentar o fogo, né? Isso. Então vamos embora. Está filmando, Alexandre? Eu estou filmando, Chico. Você sabe que do outro vídeo eu não perguntei isso aí e o povo sentiu falta dessa pergunta. Pois é. Mas hoje eu vou perguntar, você está filmando, Chico? Você vê que na hora que eu fico na sua posição eu lembro, né? É, é verdade. Olha lá o Chico, gente. Misericórdia. O Chico é forte. Como é que eu vou assoprar agora? Não posso, estou de máscara? Não, eu não preciso. Espera aí. Ah, já pegou. Não, já pega. Quer ver, pegar mais rápido? Ah não, daqui a pouco ele já está bom. Ok. Olha aí, ó. Mas ainda está frio. Está frio ainda. E isso que hoje está quente, né? Isso. E nós estamos fazendo a sopa no dia mais quente. Mas não tem nada, a gente não vai comer no sol. Ah, no sol, né? É, a gente vai comer aqui dentro de casa, aqui dentro de casa está frio. Agora eu vou pegar uma colher lá. Ah, agora vai tempero baiano. Não, primeiro eu vou pôr a cebola. A cebola. Isso. Depois, por último, que eu ponho, quando eu pôr aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, nem fio. Isso. Quer ver? Não. Que? Está frio ainda, né? É lento. Vamos esperar, então. É lento esse fogo. Esperar que nós temos tempo. É, não precisa carreira. Alexandre, no telefone você me falou que você estava achando bom, né? Que o Valdoníde estava trabalhando, porque você começou a varrer o terreiro. Eu comecei a varrer. Comecei a... Eu molho as hortas, eu molho as plantas, tudo. E para mim está sendo bom, sabe? É que também não fica um dentro de casa enchendo o saco. Não, essa parte não precisava falar. Não, mas a Alexandrina é assim. Ela fala tudo também. Não, mas é legal a pessoa sair, porque aí dá um tempo um do outro. É, é. Eu reconheço que é bom mesmo. Não é verdade? É, dá para ficar com saudade um do outro até, né? É, mais ou menos. Eu dou uma chance para você falar bem dele, você não aproveita, Alexandre. Só chicotada. Tipo assim, olha que a Alexandrina é doida mesmo, sabe? O povo sabe que ela é assim mesmo, fala tudo que vem na boca. Mas, quando dá cinco horas da tarde, ele disse, nossa, está demorando, Valdo Mirico, será que está pronto? Vai começar a ficar escuro, né? Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ficar sozinha? Com a Alice, com a Carol. Com a Alice, com a Carol. E aí eu digo assim, não, mas se Deus quiser, daqui a pouco ele chega. E chega mesmo? E chega mesmo. Sempre chega. Sempre está chegando. Está chegando, até hoje, né? Até hoje está chegando. Mas no dia que eu caí, olha como que é, no dia que eu caí, na terça-feira, ele demorou. E eu fiquei, eu disse assim, meu Deus, ainda bem que eu consegui levantar. E se eu não consigo levantar? É nessa hora que fez falta o Valdo Mirico. Quer dizer que o Valdo Mirico te levanta na vida. Vai me ajudar a levantar. Na vida. Do chão. Ah, meu amigo, Alexandre, ele confessa. Confessa. Do chão. Eita. O Valdo Mirico vai dar muita risada, escutando isso. Dá muita risada. Monhega, monhega, mas precisa controlar a boca, meu amigo. Eu entendo, é preciso, é preciso. Monhega, precisa falar isso. Opa, agora está começando a fazer um barulhinho ali. Agora, eu vou explicar uma coisa para o povo. Por que o povo fala assim, nos outros vídeos? Por que que a Alexandreina não conversa quando está fazendo vídeo, não é igual o do Chico? No vídeo do Chico, ela dá muita risada, ela se solta mais. Sabe por que, gente? Porque o Chico faz muita palhaçada também. E o Valdo Mirico fica quieto, filmando quietinho. Às vezes eu falo com ele, fala, Valdo Mirio. E ele não fala? Pergunta alguma coisa. Tem que dar corda antes. Tem que pingar ele. Troca a pilha, Alexandreina. O Chico, a bateria dele já anda carregando. Troca a bateria. Ele já troca a bateria da máquina e a dele também. Não, estou falando de você trocar do Valdo Mirio. Ah, tá. Do Valdo Mirio não tem como trocar, porque se trocar e não der corda, vai ficar lento do mesmo jeito. Eita. Ai, o Pai do Céu. Não, mas falando sério, eu acho que é isso mesmo. Eu sou muito intriga de cutucar as pessoas. Não é verdade? Então, olha, eu vou pôr a cebola aqui. Ou agora é feio. Olha, agora já está fritando. Está vendo? Agora já está fritando. Mas você sabe que eu acho que é isso mesmo, Alexandre? Eu gosto de fazer as pessoas mostrarem o melhor delas. Não é verdade? E é isso que é melhor. Ai, por isso que nos vídeos meus, no meu canal, fica assim meio lento, gente. Olha, eu vou fazer uma coisa. Quando você estiver filmando com o Valdo Mirio, imagina que sou eu que está ali. Pois é, mas mesmo assim, ele ainda pergunta as coisas. Valdo Mirio, fala alto, Valdo Mirio. Você está falando baixo demais. Aí o povo fica falando, por que que a Alexandre não fala, não dá risada? Ele diz assim, eu dou, gente. Eu estou dando risada. Mas sozinha não dá. Mas sozinha também não dá, né? Agora, enquanto se esquenta ali, eu vou tirar a água aqui dos lindos pé de frango, ó. Já está de molho, no vinagre, não tem nenhum visgo aqui, ó. Está tudo limpinho, mas limpo do que tudo, ó. Está limpo mesmo, meu Deus. Está limpo, limpo. Esses daqui valeram a pena, ó. Você quer virar aí, né? É. Olha, eu nunca reparei. Frango escuro, tem pé escuro ou não? Tem pé escuro. Tem uns que tem o pé escuro. Ah, é. Mas as penas também são escuras ou não? Tem uns que, quando o frango é preto, assim, acostumam que o pé deles vem pretinho também. Sei. É, é. E não sei por quê. E da galinha branca, ó. Você vê que eles, ó. Estão tudo alvinho e está tudo limpinho, viu, gente? Agora eu vou pôr aqui dentro. Está aqui um monte de pé. Vamos lá? Eu também vou ficar de pé aqui. Eu ia virar, Chico, para você não... Não, mas sou mais rápido. Olha aí, está vendo? Está filmando, Chico? Estou filmando, Chico. Aí, olha. Então filme. Estou filmando. O cheirinho bom já está aqui. Nossa, o cheirinho bom já está ficando, ó. Agora eu vou pôr aqui um pouco de tempero baiano. Ah, gostei de ficar aqui em cima. Ah, é? É. Fica ali, mas são beneditos. Ah, são beneditos aqui, gente. Aqui, ó. Tempero baiano. Agosto. Isso. Não, nós já estamos em setembro. Ah, e o colorau? Esse colorau vem direto de lá de... Foi daquela pessoa que fez para você, né? Foi. Você falou da outra vez. Ok. Aí, ó. Bonito. Bonito esse daqui. E é forte. Ah, é? É. É forte. O colorau não tem gosto tão fraqueiro, né não? Não, é porque tem uns que eles põem... Muito fubá. Muita fubá. É. E esse daqui não tem fubá. É só o colorau mesmo. Esse daqui é o colorau mesmo. Só o urucum, né? Aham. Olha, menino. Olha aqui, ó. Tá bonito, viu? Ó. Olha aí. Ó, Alexandre, nem a água aqui. Nunca mais deu problema? Não. Graças a Deus nunca mais deu problema. Foi uma vez só, né? Só. Depois dessa vez, nunca mais. É que tá passando o caminhão aí, eu tô... É da água mesmo? É da água mesmo. Esse aí não fez greve lá? Não, acho que a menina aí não faz greve não. Já pensou se eles fizerem? Se eles fizerem, a gente vai na porta da prefeitura e monta um barraco lá. Mas não vai ter gasolina pra você chegar lá? Você vai ter que ir a pé. Eu vou andando, eu queria ir. Que é? Eu quero sair daqui. Eu não saí do coração valente pra ir lá pra Jacarei? A pé? Aham. Só quando tinha... Quando a gente montou aquele barraco lá, a gente foi com um monte de gente. Entendeu? E é nosso, e foi maior gostoso. Eu vou. Então, lembra que eu sempre falo pra você, né? Aham. Caminhe. Caminhe. Ande. Ande, ande. Vai bem, Alexandre. Alexandre, eu não falo isso porque eu gosto de você, eu quero te ver com saúde, filha. Eu tinha coragem disso aí, devagar e andando até lá na porta da prefeitura. Mas não vai precisar disso. Não, mas não por causa disso. Vai caminhar pra observar a natureza, sentir o vento. Deve ser muito longe, né? Daqui até na prefeitura. Da prefeitura? Eu acho que deve demorar umas... Mais perto do que pra aparecer. Umas três horas pra você chegar lá. Nossa senhora. Eu acho que sim. Tem que sair cinco horas da manhã. É. Num calor desse, tem que sair cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Você chega lá. Nossa. Aí você reclama e volta. E fala assim, não, ainda me arruma o transporte de volta aí. Não, se eu fosse lá eu não ia voltar antes de eu ver o prefeito. Pediu o autógrafo. Aí não vai precisar não. Não vai não. Vai não. Deus é mais. Nós estamos brincando com coisas muito importantes. Eu vou deixar o pimentão pra pôr depois, tá bom? Aqui o tomate. Nossa, olha. E essa canja vai ficar... Vai ficar gostosa, viu? Muito gostosa. Quando você falou canja eu falei, hum... Daí você explicou por quê, né? Por que essa canja? Essa canja é um motivo especial que nós vamos contar pra vocês no final. Isso aí. Por que essa canja? A gente primeiro vai ter a barriga e depois a gente... Nossa, é lindo. Ixi, a barriga dá um suador porque esse negócio se a gente tomar hoje vai dar um suador. É? Meio dia vai tomar uma canja dessa, filha? Imagina. Não, a gente come aqui fora. Não, a gente tá saudando de qualquer jeito. A gente come aqui fora. Tem pimentinha do Valdomiro aí? Tem. Tem, né? Você come pimenta? Eu tô comendo agora, é. Tá me fazendo bem. Ah, é? É. Ah, outro dia eu fui comer, mas eu não gostei não porque quase que eu joguei minha comida fora. Mas tem que pôr muito pouquinho, né? Ah, mas eu pus só... É porque essa daí que eu pus, ela é forte. Então. Ela tá forte. Aí eu coloquei só um caldinho assim. Nossa! Não, sabe como eu faço? Eu mergulho a pontinha da faca e coloco no caldo. E pingo num lugar que vai diluir mais, né? Eu não sei se é porque não dá certo pimenta comigo, não. Porque arde muito e eu já fico meia azuretada da cabeça. Ah, é? Pra mim dá um suador bom. Sério? E é bom. Ah, eu não. Eu fico meia brava porque eu tô comendo pimenta. Ah, você fica mais brava? É. Eu digo assim, pra que que eu coloquei? Eu não quero jogar minha comida fora. Ah, você fica brava de ter que jogar comida fora. Não, eu não gosto de jogar comida fora. Eu fui criada assim, economizando até a comida não se joga fora. Bom, mas aqui vocês tem galinha, né? Pode sentir... Não, mas mesmo assim, se você joga fora hoje, amanhã você vai sentir falta do que você jogou fora. Porque às vezes joga... Eu penso. E foi assim que eu fui criada. Ela falava assim, não jogue fora hoje que amanhã você sente falta. Hum. É. Porque um dia eu fui ali numa casa de uma mulher, eu não vou falar o nome, mas eu fui e eu vi aquele monte de arroz jogado no chão. Eu digo assim, na minha cabeça veio assim, se fosse a minha filha eu ia chamar atenção agora. Hum. Se o marido sai pra trabalhar e a mulher faz muito arroz e joga fora numa época dessa, aí é não ter dó do marido, né? É em qualquer época, né? Em qualquer época, mas agora do preço que tá arroz. Nossa mãe do céu. Você sabe que eu queria, não sei, fazer o arroz que a minha mãe fazia. Onde que a gente acha? Como é o arroz que eu tô fazendo? O arroz é aquele... É quebradinho? Um de casca, com a casca vermelha. Com a casca? Ah, você já me falou isso. É. Eu disse que ia arrumar, né? É, você disse que ia arrumar e nunca arrumou. Eu nunca arrumei. Alexandre, você tem que cobrar eu. Ah, tá. Eu tenho muita coisa na cabeça. O último não, que eu não vou morrer. Ele tá amarrado. No próximo vídeo que a gente for fazer, a gente faz esse arroz. Não, não. O último não. A gente faz esse arroz. Que eu não vejo. Aonde que será que a gente acha esse arroz? Mas é totalmente com a casca, né? Totalmente com a casca. Aí você vai dar uma socada nele aqui? Eu vou socar no pilão. Ah, tá. Tira a casca. E que ele ficava assim, meio vermelhinho por dentro. Tá bom, vamos ver. Tipo, parecendo que... Quando tirava a casca, ele ficava assim... Aquele arroz estranho, vermelhinho por dentro. Algum vermelho e outro branco. E outro branco. Nossa, mas aquele arroz era muito gostoso. Então é a próxima missão minha. Quem sabe eu vou arrumar isso lá em Minas, com quem que planta arroz. Ah, tá. As pessoas que estão vendo esse vídeo... Que eu acho que aqui não tem, né? Se quiser mandar pra mim, eu compro ele. Aham. Eu acho que aqui... Talvez tem, mas eu não sei onde é. Em Minas o pessoal é mais ligado nessas coisas antigas. Sabe se você achar, você vai achar no Mercadão. Pode ser, no Mercadão pode ser. Aonde vende as coisas do Norte. Você já foi lá onde vende as coisas do Norte? No Mercadão tem? É. Não. No Mercadão tem um lugar que vende tudo do Norte. E Monteiro Lobato também tem uma. Eu vou procurar, pode deixar, Alexandrina. Eu vou pôr água, viu? Mais uma missão para o abril. A água já tá fervendo, tá bom? Ok, vai lá. Aqui é bastante água. Você vai botar tudo aquilo de arroz, Alexandrina? Eu acho que é muito, né? Eu também tô achando que é muito, viu? É. A não ser que você fosse encher essa panela. Mesmo até a boca, eu acho que ia ser muito. Não. Eu põe metade daquilo lá de arroz. Eu põe metade, para não ficar muito. Ainda bem que você tá aceitando meu palpite. Não, mas eu gosto de aceitar. Eu sou obediente. É. Eu gosto de aceitar os palpites. Depende da situação, né? Pois é, né? Você sabe? Agora eu vou pegar a tampa aqui. E eu, a minha tampa... Ó, gente, vocês não vejam isso. Porque olha o que eu fiz. Você botou no fogo. Eu virei aqui em cima. E esqueceu. E esqueci, caiu aqui em cima, queimou. E eu já fui... Não é pobreza também. Porque eu já fui várias vezes no tenda para comprar. E chego lá e esqueço. E comprar na... Ah, esquece. Eu tenho que anotar. É. E na feira também. Aí, outro dia, eu... Mas tá funcionando? Tá. Eu, é... Não sei se essa panela, acho que vai estar boa. Porque outro dia ela tava com a macaca. Outro dia, eu tava com a pequena. E aqui tava aberto. Joguei aqui. Aí, o negócio caiu aqui dentro. Aí, queimou. Aí, já era, né? Aí, já era. E eu, na hora, eu fiquei parada assim. Eu digo, não, senhor. Não, não vou pôr minha mão. Aí, o que vai queimar, né? Você ainda pensou de botar a mão? Eu ainda pensei. Você acha que eu ainda pensei isso? Acho que eu tava com a cabeça no mundo da lua. Um negócio que deve custar 5, 10 real, né? 5, 10 real. Depois, assim... Aí, na hora, eu me toquei assim, eu disse, Jesus. Eu não vou pôr minha mão aí, porque vai queimar, vai gastar mais caro. Vai gastar mais caro do que o negócio, da peça. De que a peça. Mas eu já fui duas vezes pra comprar isso aí, não tem? Se você tivesse falado, eu pegava hoje no Piratininga. Então, menino. Olha, olha que negócio feio. Mas não tem problema. Ela vai funcionar. Ok, agora espera fazer barulhinho. Agora espera fazer o cunzinhar mesmo e fazer barulhinho. E o que a gente vai ficar fazendo aí? Contando a história. Escuta, esse pimentão aqui é só quando você for jogar o arroz? Quando eu pôr o arroz, eu vou lavar o coentro. Ah, tá bom. Então tem mais pia lá. É, tem mais. Eu vou pôr a lenha, que é com a cunzinha lá. E o povo tá ligando pra você, Legenda? Nossa, não para, Chico. Não para, né? Não liga muito. Quando eu fiz o vídeo... O bife é cavalo, o cavalo é o bife? O bife montado a cavalo. Não, o ovo. Diz que é. Algumas pessoas falam que é o ovo que tá montado a cavalo no bife. Ah, é? É isso que chama cavalo, é. Ah, tá. Não, mas é por causa da carne que também tá muito cara, né? Ah, eles falaram, faz uma receita mais barata. É. Pronto, tamo fazendo. Tamo fazendo. É. É. Era isso que você ia falar, né? Aqui, ó. Veio até uma cebolinha junto. Veio. Oh. Esse coentro aí, será que tem gosto de alguma coisa? Porque tá daqueles coentros bem... Não, mas ele tem. Bem adubados, sabe? Aham. Sério? Mas ele tem. Quando ele é muito... Olha o cheiro, ó. Tá cheirando? Tá. Não tô sentindo cheiro de nada com essa máscara aqui. Ah, é, porque você tá de máscara, mas eu não. Quando o coentro, ele pode ser coisado, mas ele cheira do mesmo jeito, sabe? Eu plantei. Agora, essa semana, outro dia, eu fui que era pra eu plantar de novo, só que eu esqueci. Você compra a semente? Eu compro a semente, porque eu tinha... Tá plantado lá, mas eu acho que não vai nascer, não. Eu plantei outro dia. Mas o coentro sempre demora muito pra nascer, né, Leia? Não, essa daí, eu acho que a semente dele tá muito velha. Não é aquela que você trouxe da Bahia ainda, né? Ainda é uma que eu trouxe da Bahia. Então, tá meio velhinha. Tá bem velha. Tá bem. Já tem dois anos que nós fomos pra Bahia, né? Já? Dois anos e pouco. Nossa, você sabe que outro dia, até a César mandou um abraço pra você, que ela ligou. Ela liga sempre pra mim agora. É sua cunhada, né? Isso. Eu tinha das meninas. Daí ela falou assim, quando você vem aqui, eu ligar, meu Deus do céu. Agora tá difícil. Engraçado que quando a gente tá lá, você falou até de morar lá, né? Não é? Você até considerou. É, mas olha, veio cebolinha bonita, viu? Que roubou aqui junto com o coentro. Falar nisso, como é que tá sua horta, Leia? A horta tá bonita. É? Não tá muito... Depois a gente deixa lá. Tem que ir lá, então. A gente pode ir. Não tem. Aguenta? Eu aguento. Ela já não aguenta. Caiu. Hoje, no mesmo dia que caiu, ela já levantou. No mesmo dia, né? Por enquanto, no mesmo dia tá conseguindo. É, tô conseguindo. Agora lá na horta, eu desço assim com um pauzinho. Aí eu levantei, quando foi de tarde, eu tô laguando ela, porque quando o Valdemir chega aqui, já chega cansado, vou pôr o coentro junto com uma cebolinha, tá bom? Aí ele chega cansado, toma um banho, toma banho, acende um cigarro, pega uma cerveja, bota um chinelo e vai assistir TV. Agora ele fica um tempão lá embaixo, sabe assim? Mas lá embaixo agora, o que que tá lá? As crianças estão lá também, ah? Não, agora? Agora a Lícia tá lá. Não, quando ele chega. Não, ele quer sossego. Daí ele fica lá embaixo assistindo televisão. Ah, você sente que chique, né, Alexandre? Entendeu? Aqui, ó, tem uma TV aqui. É, mas você sabe por que que eu fiz isso? Justamente pra acontecer o que tá acontecendo, né? Pois é, meu. Mas por que você não tá achando bom? Hã? Você não tá achando bom? Eu tô, eu tô achando ódio. É bom, cada um faz o que quer, na hora que quer. Na hora que quer e acontece as coisas na hora que é pra acontecer, né, verdade? E aí o Valdemir gosta de assistir o jornal dele, gosta de assistir no sossego, então eu já... Os ricos têm o escritório, o marido, entendeu? Você tem a casinha de pau a pique. Aqui tem a casinha de pau a pique. É, é assim. Você sabe que ontem, ontem eu dei risada sozinha com essa casinha de pau a pique, que eu tava lá e aí passou dois rapazinhos de bicicleta, acho que eles foram ali em cima pescar. Aí eles pararam ali, ó, e ficaram olhando pra casinha de barro. Daí um falou pro outro assim, disse assim, olha lá a casinha de barro, que bonitinha. E ela é chique, tem até televisão. Daí um falou pro outro, deve ser, né, que quem é o dono deve ser que tem condições. Eu digo, nem tanto. Olha, eu acho que a panela tá com a macaca, viu? Olha lá, viu? Ela não pegou pressão. Pegou pressão rápido. Não pegou. Pegou? Olha lá ela chiando. Ela não tá chiando ali. Aqui, ela tá escapando pelo lado. Não. Olha ali. Eu vou ver. Eu vou ver que eu sou igual também, eu só acredito vendo. Olha lá, tá escapando pelo lado, tá vendo? Chico. Hã? Mas ela tá saindo aqui. Ah, daqui a pouco ela vem. É, olha aqui, ó, Chico, ó. Então vamos, vamos ver. Olha ela saindo aqui, ó. Daqui a pouco ela vem. É, eu não conheço, ela é mais sua do que minha. Você que sabe. Aí eu dei risada com os meninos falando que eu depois eu digo assim, ah, se eu vim ser ele outro dia, qualquer outro dia que eu vejo eles passando aí, eu vou chamar pra eles ver por dentro como que é a casinha de barro. Pois é, você sempre fala que gosta de botar as crianças pra ver como é, né? Como que é? Que legal isso de você, né? Porque outro dia, eu já mostrei pra dois rapazinhos que passaram aí, porque eles ficaram assim, admirados de ver a casinha de barro, aí eu cheguei e disse assim, você quer ver? Aí ele disse assim, quero. Aí entraram e foram lá ver a casinha de barro. Eu acho bonito isso de você ali. Porque não pode, se eles tem uma curiosidade de ver por fora, não busca nada mostrar por dentro. Isso aí. Entendeu? Você podia fazer isso mesmo, deixar aberto e ficar explicando pras pessoas. Como que é? Lá dentro ficava passando o filme da sua vida. Porque um moço já, eu já expliquei pra várias pessoas porque o pessoal fica perguntando por que que tem a casinha de barro, daí eu disse a ele, porque a Ivana nasceu numa casinha de barro, entendeu? Foi parida em cima de uma esteira de taboa. Isso. Era taboa ou era licuri taboa? Era licuri. Não era taboa? Não era taboa, era licuri e com colchão de folha de banana. É, no colchão de folha de banana e que não era cama, era uma tarimba. Era tarimba. Agora a casinha de barro tem cama. Pois é, o meu sonho era que você reconstituísse o dia que era. Essa tarimba, né? Mas você sabe por quê? Porque a Carol veio morar aqui e estão finhas camas e eu não posso jogar as camas fora. Tá certo. Porque é muito caro essas camas. Não chegou a hora ainda, né? Não chegou a hora, é. Você pode fazer outra também. Outra o quê? Casa de barro. Deus me lembre. Dá muito trabalho. Mas você pode fazer mais simplesinha. É, pode ser, né? Porque essa tá muito chique, Alexandre. Tá mesmo, né? Muito chique. Tem até contrapiso, né? Tem contrapiso por causa do poeirão. Agora no calor eu só tô esperando o Cachoeira vir terminar o banheiro. Que ontem já liguei pra ele. Hoje já liguei pra ele, mas não consigo falar com o Cachoeira. Porque eu quero dormir lá no calor. Porque ela é bem fresquinha. Com as janelas abertas. Com as janelas abertas. Pelo menos uma do fundo. Tem que ter duas pra dar a circulação do ar. É, né? Numa ele entra e na outra ela sai. Ah, tá. Não, mas tem do lado assim. Tem do lado. Tem uma assim do fundo? É, mas o legal é quando atravessa a casa. Ah, tem. Numa ponta e na outra ponta, né? Tem. Tem a do fundo e tem a da frente que o vento vai e volta. Alexandre, eu ainda acho que a panela está com a macaca. Eu acho. Vamos lá ver. Com esse fogo aí já tinha que ter pego a pressão. Não tinha não? Ô Chico, mas... Olha lá. Tá vendo que não tá nada? Olha, mas tá vendo que ela tá saindo aqui? Tá, mas quando tá a pressão fica aquele barulho. Olha, Chico. Aqui não tá saindo mais nada do lado, tá? Aqui, ó. É, tem que parar de sair do lado e ficar só meio. Mas mesmo assim ainda chega a ser perigosa porque tá saindo aqui. Tá vendo? E a gente mexe. Quanto tempo que fica aí? Ah, um tempo de pressão eu não sei porque eu não sei... Você já ia responder até ficar pronta. Até ficar pronta. Porque eu não sei cozinhar com panela de pressão. Assim, olhando no relógio. É, ainda mais o fogão a lenha que fica variado, né? Não é? Aí, aí... Mas assim, se fosse no gás eu quero uma hora no gás, assim? Ou menos? Eu acho que é menos. Não chega a ser isso tudo, não. No meu fogão não chega a ser isso tudo, não. É, então daqui uma hora a gente vai... É, daqui uma hora a gente vai... E olha... Você quer ir na horta lá? Vamos lá. Não, não tô olhando pra sua perna. Se eu olhar pra sua perna eu caio. No joelho, assim, tá tudo travado. Ah, tá. Eu acho que no que eu peguei aqui, deslizou assim, ó. E que eu fui parar aí embaixo, ó. Aqui. Ah, você parou nesse patamar aqui. Nesse daí, foi. Foi. Isso que você tá passando o quê? Cebo de carneiro, piracá? Não. Canela de velho? Eu passei uma pomada que chama doutorzinho e passei outra que a Carol me deu. Doutorzinho? É, uma pomada que chama doutorzinho. 11 de noite eu passei, porque tava doendo muito, 11 de noite. Você não sabe o que tem dentro do doutorzinho, né? Dentro do doutorzinho eu acho que tem arnica. Tem arnica. Arnica. É, tem arnica e alguma coisa assim de verde. Sei. Eu acho que tem um bocado de coisa lá. Gente, olha a folga desse cachorro. Você já pensou? Ela fica assim, Dintrinho? Ela fica assim. Vamos lá, vamos lá. Ela fica assim, folgada. Não é pra fazer charmes, não? É pra fazer charmes também. 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 Olha lá, né, Tulipa? Pra fazer charmes. É. Vamos lá. Que apareceu bonita na filta. É. Vamos lá. O meu que tem na horta, Dallê. Olha lá. A hortinha tá bonitinha. A horta tá bonitinha, Chico. É eu que tô cuidando agora. Olha, as bananeiras cresceram. É, mas só que as galinhas da engole tá comendo. Mas elas entram aí dentro? Não, as daqui, ó. As de fora, né? As de fora ela tá comendo. Pode deixar que eu seguro aqui. Cuide de você que eu cuido de mim. Cuide do seu que eu cuido do meu. Olha, nós passamos aqui direto pela arnica já, né? Hã? Essa aqui é uma arnica. Isso aí, arnica? É um tipo de arnica. Hã? Aqui no interior, a turma usa isso aqui como arnica. Cheira pra você ver que cheiro bom que tem. Sério? Olha que cheiro gostoso. É mesmo. Essa aí não é a arnica mais conhecida. Mas é usada como arnica e o povo chama de arnica também. Ah, tá. Você tá vendo minhas porras como tão bonitas? Mas elas tão assim, ó. Todo dia elas tão com um pouco de purgão. Ah, mas purgão você tira com a mão, Alexandrina. Aqui é pouco pra você mexer? Não, não é tão pouco. Claro que é. Aqui é aquela serralha que tá nascendo. Ah, aquela serralha que nasce sozinha, né? Isso, que nasce sozinha. Mas eu tô gostando de ver que você tá misturando todas as coisas agora. É, olha. Coentro, tem a cabaça aqui. Não sei se é cabaça ou uma abóbora. Eu acho que isso aqui é abóbora. É, tá mais com cara de ser aquela moranga, né? É. É. Tem chaga. Isso. Tem um bocado. Ó, aqui é a anica aqui, ó. Essa aqui é anica? Não, isso aí é piracá. Piracá. Isso aí é piracá. Até que você tem bastante coisinha. Ah, agora tem mais couve aqui. Por que você tá falando que não é pouca, né? É, não é pouca. Mas outro dia me ensinaram a pôr cinza. Cinza do fogão. Que jeito? Ah, quem me ensinou não sei se eu fiz certo. Eu joguei a cinza aqui em cima e joguei água. É assim? Então, eu não sei, porque quando você joga água na cinza, ela se transforma no... No líquido. Tipo água sanitária. Então ela queima. Ah, é? Mas pode ser que pela quantidade seja pouca. Deu certo? Eu joguei aqui assim. Deu certo? Peguei a cinza. Ah, e deixei tanto que eu deixei... Ó, eu deixei no pé dela, tá vendo aqui? Sei, tô vendo. Também. Mas eu não sei se deu muito certo, ó. Ainda tem, ainda tem. Ainda tem, ó. Tá vendo, ó. Ó, Alê, eu já vi muita gente falar água com sabão, água com detergente, leite. Ah, mas eu acho que agora como tá o sol, água com detergente não é bom. Você acha? Eu acho. Porque o detergente vai ficar aqui e vai queimar. Vai queimar, né? Sabe por quê? Porque me ensinaram pra pôr na sambambaia e eu pus e queimou a água. Mas quanto que você botou de detergente? Tem que ver isso, né? Eu sou exagerada, né? Eu devo ter colocado muito. Então, talvez. Não. Porque é pouquinho que coloca. Ah, tá. Uma vez me ensinaram a pôr uma planta. Eu sou assim. Às vezes manda pôr, eu não ponho pouco. Eu ponho muito que eu quero ver se mata logo. Pra variar, né? Pra variar. Pra ver se mata logo. Pra ver se mata logo o purgão. E aqui, ó. Ali tem. Lá mais. Mais couve. Tem chuchu. Um pé de chuchu ali. Tem um pé de cajueiro. O chuchu tá muito feio ali. Tá muito feio. Não, mas ele tá saindo agora. Mas você acha que com um sol desse... Olha o cacho de banana como ele tá bonito. Nossa, esse aí vai dar bom, hein? Esse aí vai dar bom. Esse vai dar legal. Quando que tira o umbigo? Então, eu acho que mais um pouquinho. Tem que dar mais uma formada. Tem que demorar mais um pouco, né? Tá mais nenhuma demorada, né? Eu tô jogando água nela. Sim, ela vai gostar. Aqui, ó. Aqui é... É, capim santo. Capim santo. Aquilo ali é aquele negócio que eu gosto, é... Como que chama? Hortelã graúdo. Hortelã graúdo, é. É. E aqui é andu, que eu já comi um bocado disso daqui. Mas a formiga comeu? Hã? Por que que ele tá pelado assim? Porque agora é a época dele ficar assim, ó. Mas em casa não tá pelado, não. Ah, pois aqui tá reformando todo. Tá reformando. Tá renascendo todo. Olha aí como tá, ó. Interessante. É. É. Ô, Alê, isso aqui, vamos falar dessa moça aqui, essa trançagem aqui? A trançagem? O que que você usa, a trançagem? A trançagem diz que serve pra curar até câncer, a trançagem. É boa pra muita coisa, né? É pra inflamação. E aqui também tem martruz, que esse... Ah, martruz. Não é? É, é, esse aqui é. É. Esse é o verdadeiro martruz. Entendeu? E aqui nasceu essa... Dá um tempinho, dá um tempinho. Essa aí, Alexandrina, da florzinha amarela que você tá pegando, ela chama-se crepe do Japão. Ah, é? Essa aqui, ó. Pra que que serve? Dá pra comer isso aqui, filha. Sério? Dá pra comer. Crepe do Japão. Crepe do Japão. Pois aí você pode fazer salado ou refogado. Ah, é? Quando você não tiver outra coisa... E aqui é a jurubéba que você me trouxe. Essa é a jurubéba que eu te trouxe? É. Que legal. Olha como ela tá crescendo. Eu já tirei jurubéba daqui. Já tirou? E aqui nasceu um pé, ó. Outro. Nasceu outra jurubéba ali. Olha, e jurubéba você usa pra quê? Então, a jurubéba diz que é bom pro fígado, né? Fígado, é. É, eu faço... Às vezes eu tiro uma sementezinha aqui e faço chá que diz que é bom pro fígado. A folha também pode ser usada, viu? A folha também? Também, é. Pra chá. Sei. Agora, a gente tava falando da trançagem, você não terminou. Porque eu lembro que você me falou que acho que ela é boa pra febre, dor de garganta. Pra febre, dor de garganta. E você comer... Come a saladinha da folha nova, você pica ela fininha e pode comer a saladinha dela, também é muito bom. Mas não precisa pôr sal. Salada? Não, eu faço mais o chá. A gente sabe, mas a gente nunca faz, né? Nunca faz. Eu faço mais o chá. Eu gosto mais do chá. É, eu também. Eu não como ela de salada porque tem tantas outras coisas, né? Então, e aqui é chaga. Chaga, chaga. Que o Chico, a abelha, me deu. Essa aí foi a que eu te dei ainda? Foi. Ainda. Olha quanto que ela se espalhou, hein? Ela não acaba. Não, agora que ela já chegou aqui. Aqui é erva doce. Aqui tem uma erva doce. E essa daqui é o quê? É um hortelã. Hortelã. É um tipo de hortelã. Aqui, olha que outra caixa de banana que tá saindo. Esse bonito vai sair também. Não sei que banana essa é da prática. Isso tem cara... Não é de... Parece uma nanica isso aí, não é não? Nanica. Nanicão. Nanicão. Aquela que é nanicão, né? Aquela é nanicão. E essa aí você acha... Aquela de lá é nanicão e é daquelas que vem duas... Duas, nenhuma só. Como assim? Olha lá, na mesma penca embaixo tem uma camada, embaixo na outra tem outra. Ah, tem duas camadas? É, são duas camadas. Entendi. E essa daqui não, essa daqui já veio só uma só. É diferente. E aqui tem a cidre... Melissa. Melissa que a turma chama, né? E alecrim. E alecrim. É, alecrim. Tá vendo? Olha, você precisa ir um dia lá em casa com o Valdomiro, pra eu preparar uma comida pra você? Com o quê? Ah! Olha, a Adriana até que falou isso. Hum? Um dia, se vocês quiserem ir... Ah, tá. Deixa, deixa... Ó, aqui eu plantei coentro. E não nasceu nada. Aqui não nasceu ainda, mas tem poucos dias que eu plantei. É, mas dá pra vir. Só que aqui tá nascendo outro. O coentro do... Aquele coentro do norte, né? É. Né? E... O coentro do Maranhão. É, e aqui, ó, o hortelã. Esse é o hortelã bonito. E alface, e babosa. E essa planta minha. Essa planta é açafrão, aquela... Não, não é. É planta mesmo. É planta de flor? É planta de flor. É que eu pus aí pra que galinha não comer. Escuta, nós não vamos levar nada da horta? O que você quer levar? O que você quer levar? Nada, assim. Eu pensei em alguma coisa. Não, só se você quiser levar a couve. Não. Não é levar. É pra botar na comida. Não, se você quiser salada pra comer com... Não vou querer, não. Nem eu. Já não sei... Eu vou ter que comer essa sopa aí pra experimentar. Vai ser muito... Já vai encher minha barriga. E eu plantei cebolinha, tá vendo? Ah, tá bonito. No que eu plantei a cebolinha, que eu vou plantar mais ainda. Se eu ia plantar essa semana... Ó, um coentro aqui. Tá nascendo. Naceu esse coentro aí. É. Tá vendo? E é que... E esse daqui que tá nascendo, tá vendo? Então, esse é o outro coentro. É o outro coentro. E agora tá nascendo. E a cebolinha eu plantei aqui. O Valdomirio plantou essas... Essas coisas que ele gosta de plantar. A couve. O que é isso aqui? Isso aqui é um hortelã, Alexandrina. Isso aí é... Não é hortelã. Isso aí é pra fazer chá pra criança. E como que chama isso aqui? É hortelã pimenta? É... É um negócio assim. Isso aqui foi a dona Irassema que me deu quando eu era... Pra mim isso aí é um tipo de hortelã. É, é um tipo de hortelã, né? De menta. É menta isso aqui. Menta. Menta. Foi ela que me deu. Nossa. E que não acaba. Não acaba também. Não acaba. Eu arranco porque senão ela vai tomar... Domina. Tudo porque ela mata as outras plantas. Ela mata as outras? Mata. De tanto que ela nasce. E aqui tá nascendo uns puejos, ó. Ah, aqui é puejo, é verdade. É, de perinho de puejo. Perinho de puejo, é. É, é. Você tem até que vem coisa nessa horta, viu? Aqui tem muita coisa. Todo dia de tarde eu tô aguando ela. E essa água que vem aqui, é a água que tá... É a água de lado... Ah, fica naquela caixa ali. É, que fica naquela caixa e todo dia de tarde eu abro pra encher isso aqui e pra eu molhar. Você enche o conregador? Isso. Não tem dengue, viu gente? Como é que você sabe que não tem dengue? Porque eu troco todo dia. Ah, todo dia. Você gasta ela inteira, né? Gasta uma e pra não ficar com dengue. Tá certo. Entendeu? E se você cobrir e não fica melhor, talvez o pene logo não entre, né? É, não, mas não precisa. Porque todo dia de tarde eu desvazeio isso aí. Então tá bom. Entendeu? Vou voltar pra nossa cozinha? Vamos. Isso tá na hora ainda. Vamos porque o sol também tá muito quente. E aqui é aquele coisa que tá caindo, né? Que coisa? Como é que é o nome disso aqui? Que parece pinha? Ah, é fruta do conde? Fruta do conde. É. Como tá caindo? Então, ela cai a... Olha como eu tô... Velha, parecendo... Ela cai a folha toda pra dar fruta. Sabia? Mas não tá na época agora? Eu acho que tá. Não, isso aí dá em março, abril ali. Não, mas aquela de lá... Tá dando agora? Tá dando agora. Então tá fora de época. É, porque tudo é assim, tudo mudou. É. Tá tudo diferente. Tá tudo diferente. E aqui é bananeira. É, tá conseguindo, né? Entendeu? Porque eu tô aguando e eu tô deixando aí pras galinhas não. Porque quando você deixa aqui, a galinha dá fim, né? Não tem jeito. É, parece essa daqui porque isso aqui é uma planta e não tem nada. Ah, isso aí não é a... Não. Olha como... Tô parecendo uma velhinha que vinha na Bahia que andava toda dura. Mas já que passa isso. É, aqui ó, eu tô aguando também. A jabuticaba. A jabuticaba, olha como ela tá cheia de flor. Nossa, vai dar muito, hein? Você sabe o que eu pensei que era, né? Não, não é. Mas a Lilica não vai fazer aí, né? Nossa, a florzinha dela abriu, ó. Aqui ó, ela abriu outra. Olha as minhas plantinhas aqui, outra. Tá vendo? Pronto. Agora vamos subir. Vamos subir que a Legenda não tá... Vamos subir na vida. Tá com as pernas duras. Viu? A idade chegou. Não, isso aí tem outros fatores aí, né? É. Aqui é a venca, ó, que eu plantei aqui e tá pegando, ó. Engraçado, aí é bem de sol e tá pegando. E a venca pegou, né? Mas aí porque eu jogo água todos os dias. É. Mas ela não gosta muito de sol, né? Não, não. Mas aí ontem de tarde eu joguei água nelas tudo. Gente, olha que lindo o pé de café ali. Então, ó. Tá de flor. É tempo ou tá fora? É tempo. É tempo. É. Eles acabaram de fazer a colheita. Ah. E agora ela dá flor. Vou lá filmar, gente. Ah, vai lá. Porque tem um cheiro delicioso, não tem? Esse daí eu não sei. Ah, tem, Alê. Nossa, que gostoso. Mas o daqui tem. Mas o daqui não tá aqui, Alô. Ah, você tem um também, né? Eu tenho um aqui no lugar do outro. Gente, aqui é a pimenta com o Mari. Onde que o Valdomiro faz as pimentas dele. E me dá de presente. Deixa eu tomar água. Você sabe que eu tô com sede também? Oi? Você tá com sede? Eu falei pra você, Alê, ó. Não pegou pressão. Mas ela tá cheia. Não, mas a pressão mesmo, ela fica de outro jeito. Bom. Mas isso aí vai derreter. Você quer água? Eu quero, sem gelo. Ah, tá. Eu não tomo água gelada também. Cadê? Não tomo água gelada. O Valdomiro que gosta de gelada, né? Eu vou pegar do frio pra você. Eu vou, faz favor, meio copinho. Eu vou pegar do frio pra você, porque eu não... Bom, aí eu vou beber uma água e a gente vai para os nossos comerciais. Isso. Não, já vai sair do comercial. Muito obrigado, Alê. De nada. Até daqui a pouco. Até, se Deus quiser. Olha, você não me deu nem tempo de descansar, bicho. Você não descansou? É, eu ia descansar agora, após os nossos comerciais. Não, né? Cinco minutos depois ela já me chama. Não, vamos ver aqui primeiro. O Alexandre está me explorando. Oh, coitado. Oh, gente, eu estou explorando o Chico. Oh, coitado. Aí, aí. Olha a idade do Chico. Trabalho demais, exploração de maiores. É, não fode, né? Vamos lá ver como é que está. O que vai acontecer com isso? Vai derreter ou a gente vai comer uns pedacinhos de carne? Espera aí. Eu acho que está duro, né? Não sei. Você que é cozinheira, eu sou palpiteiro. Mas, olha. Eu nunca fiz isso na vida. Viu que não está duro? Mas ele merece ficar mais, porque ainda está... Não separou ainda do... Tem que dar uma dissolvidinha aí, né? É. Está vendo? Ele está mole. Mas agora que ele vai começar... Eu falei, eu falei. Nossa, é verdade. Vocês obedecem, viu? Mais uns 10, 15 minutos. Isso, é. Mas é que eu acho que essa panela não pegou pressão. Se ela tivesse pelo... Não, ela não está legal. Será que é a borracha? Não, eu acho que é isso aqui que está... Será que é isso? Meio... Eu vou pôr mais água para esquentar, porque daí quando... Bom, então agora eu posso descansar, né? Agora você pode descansar, gente. Ufa! Agora eu não vou explorar, não. Eu vou sentar aqui no meu banquinho. Vou ficar só olhando. Só olhando. Do lado desse forninho quente aqui. Nossa, menino. Esse forninho aí é muito bom. Você está aguentando essa quentura aí? Não, mas não está muito quente. Só um pouquinho. Porque misericórdia. Eu acho que aqui fora está melhor. Então vamos lá fora. Já vou. Porque abre marido. Ufa! Você vai sentar aí no banquinho? Vou. A gente tem que ficar longe, né? Vai. Pode ficar perto, não. É verdade. E eu estou sentando até dura. Está difícil até para eu sentar, viu, gente? Bom, vamos desligar a nossa câmera. Vamos para os comerciais. Comerciais. Boa, amiga. Muito forte. Vou levar minha garrafa. Vamos lá. Bom, Ale. Vamos. Agora eu acho que já deve estar bom, né? Agora sim. Já ficou mais de hora aí nessa panela que está com a macaca. Porque eu não vi pegar pressão mesmo. A panela está com a macaca mesmo. Quer ver? Tá. Ela está com a macaca. Ela está com a macaca. Não, mas agora está bom. Agora foi. Agora foi. Porque agora a gente, ó. Deixa eu filmar aí dentro. Agora sim. Agora está com o cara. Soltou, né? Soltou. Está soltando. É. Agora quando pôr o arroz, é o tempo que vai consenhar. Mas você vai pôr mais água, não vai? Vou. Porque senão vai virar um risulto. É, senão vai virar risulto, né? E eu já vou pôr até antes, ó. Eu vou experimentar o sal também. Ó. Está vendo? Ok. Olha lá os pezinhos. Os pezinhos de anjo. Olha lá. Sim, sim, olha. Ó. Está vendo? Agora aqui eu vou pôr o arroz. Não vou pôr esse todo, não. Eu também acho que a metade já resolve aí, né? É. Olha lá. Ó. Quanto tem aí, Alexandrina? Acho que aqui ficou uns dois copinhos daquele. E você botou uns três, mais ou menos. É. Uhum. É. Eu não sei, eu não gosto de dar medida, não. Eu acho que essas coisas assim a pessoa... Na hora ela percebe, né? Agora eu vou pôr o pimentão. E o cheiro verde também? E o cheiro verde também. Aí tampa. Aí tampa e espera... Espera uns 20 minutos, né? Nossa, eu vou experimentar o sal. Tá bom? Uh. Olha. Nham, 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 nham. Alexandrina, eu tô ficando com fome. Eu já tô com fome. Porque eu não comi... Ah, você não comeu nada de manhã? Não. Isso é uma ótima coisa, sabia? É? Não comer de manhã, é. Sério? É. Nossa. Não comi... Eu tomei café amargo. Bom, só um cafezinho. É, só café amargo e preto. Mas aí você come com bastante fome agora. Agora é. Nossa, mas do céu. Não é gostoso? É gostoso. Pode ser a pior comida, a gente vai comer. Vai comer, né? Ah, é preciso cimentar que você foi pegar a colher, né? Isso, é. Porque não pode pôr outra colher de boca aqui. Sabe? Colher de boca. Tá sem sal. É, eu achei que tava mesmo. Tá. Tá muito sem sal. Mas como a senhora está a cada dia comendo menos sal... É, menos sal, mas também assim tá muito sem sal. Não quis falar nada. Não é bom também muito sal, olha. Eu acho que isso aí vai ficar bom. Vai dar certinho. Vai dar certinho. Olha aí. Quem quiser põe mais na hora, né? É, é. Não vai uma pimentinha aí, não? Não. Não. Não, depois que você quiser você põe no seu frango. Pimenta no calor desse. Olha. Olha pra isso, Chico. Eita. Já pensou isso aqui no frio? É, no frio é que é bom. Mas no frio é bom. Mas no calor nós vamos achar bom também. Nossa, vai ficar uma delícia. Com a fome que nós estamos. Uma delícia. Mais comerciais? Mais comerciais. Vamos lá. Gente, o povo vai reclamar, né? Só manda um comercial pra eles. Não. Reclama não, povo. Seja de boa. Ok. Dá tempo de vocês irem no banheiro? Dá. Dá tempo de fazer uma pipoca? Vixe Maria. Depois nós vamos experimentar essa canja. Essa canja. E explicar porque que a gente tá fazendo aqui. E explicar o motivo que nós estamos dando essa canja. É, no calor desse. Então até já, gente. Até, gente. Mua! Tá. Ah, tá. Ok, Alessandina. Já conversamos. Já vamos conversar fora. Falamos bem, falamos mal. Então, agora vamos ver se a canja tá pronta. Eu, por mim, isso aí já tá pronto faz tempo, né? Deixa eu tirar isso aqui, porque como a panela deu um baile na gente, sabe? Olha a cara. Menina, os pezinhos estão tudo com as pontinhas pra cima. Aí, ó. Tá bonito, viu? Ó. Essa corzinha amarela, então. Nossa, mãe do céu. O arroz cozinhou, será? Não tá bom ainda. Ixi. Não, o arroz tá cozido, mas não, ela não tá boa ainda com a canja. Por quê? Porque... Fala isso pra minha barriga, Alessandrina. Não, só mais um minuto. Um minuto? O arroz ainda tá um pouco duro, tá vendo, ó? Deixa eu ver. Aí, ó. Ele tem que começar a dar uma dissolvidazinha. É, ó aí, ó. Tá vendo? Aqui ainda tá um pouco duro. Fica, fica mais um pouquinho com o arrozinho que eu vou filmar que tá bonito assim. Aí, isso. Mais um pouquinho. Ótimo. Você tá filmando? Tô filmando. Tô filmando. Ele tá um filme. Legal. Ó aí, ó. Agora que ela tá ficando bom porque os pés já começou a despendurar. 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 Aí, ó. Meu estômago que você tá despendurando aqui na barriga. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí você tá despendurado. Tá despendurado. Os outros também, né? Também tem que despendurar mais um pouco. E a gente come essa caninha que tem aí dentro? Come. Isso aqui é muito bom. É. Oxe. O tutaninho que tem aqui dentro. É tutaninho. É muito bom. Aí, suas perninhas vão ficar mais elétricas. Rapaz, né? Se eu ficar mais elétrico aqui, eu dou um curto-circuito. Nossa senhora. Eu já sou a mil por hora. Pois é, né, Chico. Você sabe que eu reparei outro dia e falei, gente, mas eu não sento, né? Não. Você sabe que tem dia que eu também tô assim, Chico. Eu não tô com paciência de sentar. Aí agora, como o Valdemira não tá aqui, eu saio e fico... Tem motivo, né? Pra sair. Tem motivo. Eu fico varrendo. Eu fico... Nossa, eu acho que vai fazer um bem. Tomara que ele acostume com essa coisa de trabalhar fora. Ah, mas ele disse que vai acostumar aqui. É? É. Ele disse que quer... Diz que vai. Diz ele que vai. Ele disse que até dezembro tem muito serviço lá, ele falou. Mas se ele trabalhar bem, o cara que contratou ele vai pegar, né? É. É. Alexandre, é verdade mesmo? Não tá pronto ainda? Não. Daqui a pouco... Só mais um pouquinho. Gente... Mais uma vez nossos comerciais. Vamos lá. Aguenta, estômago. Aguenta, aguenta. 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 Daqui a pouco. Eu vou preparando ali a mesa. É, põe a mesa os tragueres. É, eu vou pôr a mesa aqui. O copinho pra água, o copo pra vinho. Mas a gente não precisa copo. Não. Não, Chico. Olha, ficou coisa aqui, ó. Eu pensei que você ia abrir um vinho gostoso pra não vender. Vinho? Vinho gelado. Que vinho, menina? Que vinho! Tá bom, vai sem vinho mesmo. Vai sem vinho. Nunca... É... Eu não tamo gelado. Sabe por que eu não tamo gelado? Porque eu fico com medo de eu ficar doente. E eu não quero. Eu quero ficar santa. Santa. Viu, gente? Santa. Santa Alexandrina. Santa Alexandrina. Então... Você tá parecendo o Papai Noel. Por quê? Com a roupa vermelha. Toda vermelha? Sabe o que é esse negócio? Parece aquele bonezinho dele, sabe? Ah, tá. O turbante. O turbante? Ok. Bom, vamos mudar o assunto. Vamos lá, vamos. Porque nós vamos comer agora, né? Vamos comer a canja. Não sei quantas horas. Depois... Nossa, mas tá bonito. Agora... Agora tá? Agora tá. Não sei o que que ela vê de diferente aí, mas diz que tá, né? Não, mas... Não, porque ela tá bonita mesmo, Chico. É aqui. Quem que vai ser cobaia? Você ou eu? Eu não tô morrendo, não. Não, eu vou experimentar. Você... Eu acho melhor você experimentar. É isso que eu vou fazer. Se tiver ruim, eu não como. Duvido que ela tenha ruim. Nossa. Eu não faço nada ruim. Nossa. Tá borbulhando, ó. É, tá muito quente, cara. Olha aqui. Eu vou tirar assim porque se eu despejar com uma panela, é perigoso a gente se queimar, né? Porque os pés vão cair pulando aqui dentro. Nossa. Vai sair andando, né? Vai. Olha. Os pés vão cair andando. Os pés vão cair pulando aqui dentro. Nossa, mas ficou bonita. Olha pra câmera ali. Oi. Eita. Beleza. Tá bonita mesmo. Tá bonita, gente. Mas a canja é assim mesmo? A canja é assim mesmo. Ah, tá faltando líquido aí, né? É, eu vou pôr aqui. Tá boa a posição pra você? Tá. Vamos lá. Nossa, que deu água na boca agora. Deu? Ó, os pés estão vindo pendurados. Oxe, a panela tá rodando. Tá viva. Não, a panela quer sair rodando. Aí, ó. Nossa. Ai, 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 ai. Tá filmando? Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. Então, vamos pôr aqui. Alexandrinha, só pela cor e pelo cheiro já valeu a pena esperar, viu? Nossa, mas isso aí é menos. É que tá bom demais. Agora pode botar no pratinho pra ir esfriando, né? É. Hoje eu vou comer com fome. Nossa. A gente tem até um fundo musical hoje, né? Patrocínio do vizinho. Muito obrigado, vizinho, pelo fundo musical. Quer mais? Não, tá ótimo. Não, não enche não. Eu não gosto da minha boca. Ah, Chico, come um pouquinho. Eu como um pouco, é. Você quer pimenta? Pimenta depois eu pego lá. Ah, tá. Quem tá chegando aqui? Chegou mais gente pra comer aí. Lógico. Você tá demorando, né? Quer que põe pra você? Ah, então. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Aí eu filmo vocês comendo. Olha, você quer papá? Papá? Olha esse cabelo. Oh, meu Deus do céu. Deve tá bom isso, hein, Alê? Tá bom. Tá bom de sal também? Tá. Não tá com muito sal. Ó, gente, vem comer canja. Vem comer canja no calor. Vai dar um suador na tua, irmã, esse negócio. Quer canja, Alice? Me dê? Me dê? Me dê? Canja? Me dê? Se for gostoso eu quero, né? Olha o que ela falou. Me dê? Ah, me dê? Uhum. Eu entendi o quê? Quer canja, Alice? Me dê, hein? Me dê? Ela quer ficar da vó, né? Ela não quer sair daqui, não. Quero desgrudar da vó. Olha lá. Olha lá. Ah, já foi. Já foi. Já foi. Alice já foi. Tá boa mesmo, Alê? Nossa, tá uma delícia, Chico. Façam na sua casa. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Mas esperem o frio chegar. Esperem o frio chegar. Daqui uns... Uma noite de frio. Seis meses, mais ou menos. Uhum. Nham, 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 nham. Tá muito bom, gente. Hum. Hum. Esse pézinho aqui é chique, ó. Não tem uma pessoa que é chique que come assim, pega na colher, assim? Que bota o dedinho pra cima. Ah, sim. Esse ficou assim, ó lá. Tá vendo? Ah, entendi. Ah, esse é o dedinho chique. Aí, ó. Agora que eu entendi. Tem gente que... Uma pessoa que vai comer que põe assim, né? O dedinho assim pra cima. Mas não. Já tá dando pra comer, não? Tá muito quente, não tá? Já. Vou comer sem pimenta, primeiro. Sem pimenta. Olha. Você quer que eu filme você comendo? Não, eu não tô com pressa, não. É, porque vai tá quente. Não vou conseguir comer esse negócio quente. Quentão? Eu acho que quentão a gente não consegue sentir o sabor direito, né? Não, quentão... Quentão não dá. Quentão só quentão. Gente, mas olha a cor desse negócio aqui. Tá muito bonito. Eu podia pegar o tripé lá, né? Pra gente falar. Não é? Será? Gente, que delícia! Viu? Nossa senhora! Que delícia! Gente, faça nas suas casas. Tá maravilhosa! Isso aqui é comida pra levantar todo mundo. O que é isso aqui, Aline? É osso! Ah, é osso? Não! Eu pensei que era gengibre. Não! É osso que eu coloquei ali. Vai colocar aqui. Hummm! Olha o pé! O pé tá mais delícia, Chico. Ah, eu vou ter que comer o pé também, gente. Uhum! Primeira vez na vida que eu vou comer pé. Sério? É. A primeira vez? Não vai ser o meu. Vai ser o meu galinha. Você tem que pegar com a mão, né? Pra comer isso. O pé? Pegar o pé com a mão. Hummm! É gostoso, gente. É de canja? É bom. Você quer uma delícia? O pé é gostoso. Uhum! Pra você que tá ficando de dado, é muito bom, Chico. Porque aqui dentro tem uma capilagenzinha. Sim. Mas a minha junta tá boa ainda. Essa era a comida que eu queria comer agora, sabia? Uhum! Pode estar quente, mas essa comida... Por quê? Porque ela tá alimentando de um jeito que é leve. Tá sem sal. Não. Ela tá com o sal certo. Uhum! Mas é que ela é leve e alimenta. Uhum! Então? Por isso que canja é domingo de comida de doente. Mas a gente não tá doente, não. É, mas o papo é veneno, né? É! Olha! Oh! Oi, Lice! Alexandrina, parabéns, viu? Obrigado! Uma simples canja você conseguiu ficar maravilhosa. Uhum! Viu, Carol? Quer canja? É essa que é canja. Você gostou, Carol? Tá boa pra caramba, não tá? Hum! Hum! Olha, todo mundo gostoso, hein? Hum! Alice também, né? Alice, você comeu, Alice? Não, eu também vou cuidar do pé. Hum! O pé? O pé? O pé? O pé no chão. Olha o pé da Alice! Ela é tão quietinha, né? Ora! Quietinha! Ah! Alice! É porque eu tô aqui, né? Ela fica estranhando, né? É! Dá corda pro bicho! Dá corda! Dá! Dá corda pra você ver! Pra falar em corda, precisa dar corda pra você falar? Não, agora eu já acabei! Agora já acabou, né? Uhum! Já tá com combustível novo... Agora já tá... Já recorregou as baterias... Nós vamos contar a história da... Nós vamos contar a história da... Marlí de Barretos. Da Marlí de Barretos. Da Marlí de Barretos. Bom, você que conta, porque você que viveu a história, né? É... A Marlí... A... Não chora, viu, Alexandre? É... Segura! A Marlí de Barretos... Ela... Tá passando pelo mesmo que eu tô passando. Porque ela... Muita saudade. E ela perdeu a filha dela. Que ela disse que... Pensou que nunca ia perder... Aquela filha. Então, uma semana antes... A filha dela pediu pra ela fazer uma canja. Quando ela foi... Pro hospital. Pediu pra ela fazer a canja. Então, ela disse que não fez. Porque... Não deu tempo. E aí... Tava esperando ela voltar. Que ela ia fazer. Mas foi... Rápido. Ela não voltou. E a Marlí tá muito triste. Muito deprimida. Eu fiquei triste. Mas ela tá mais ainda. Que ela tá sofrendo muito. Então, eu conversei com ela. Marlí, não fique sofrendo tanto. Porque como ela disse assim. Que tem dois filhos dela. Pra cuidar. Dois netos. Pra cuidar. Então, eu disse a ela. Eu também fiquei com duas. Pra cuidar. A Liz e a Carol. Tá aqui na minha casa. E eu tô cuidando. Delas. E elas cuidando de mim. Então... Eu falei pra ela assim, Chico. Não fica assim, Marlí. Porque como... Deus. Você olha pra cima. Pede força pra Deus. Porque a sua filha vai tá vendo que você tá cuidando dos netos dela. Dos filhos dela. Então, ela disse assim. Mas como, Alexandrina. Que você achou força pra cuidar. Não é que eu achei. Eu pedi pra Deus. E todo dia eu continuo pedindo. Porque precisa ter força pra cuidar. Mas a saudade também não acaba. Como não vai acabar dela. Mas... Como que é o nome dela? É... Marlí. Marlí. Como eu conversei com você. Eu vou lhe dizer de novo. Não... Não fique deprimida. Porque seus netos vão precisar de você. Cada dia mais eles vão precisar de você. E todas que tá passando pelo mesmo problema. Porque nem só eu. Nem só a Marlí perdeu. Outras mães também perdeu. E liga pra mim. Perguntando por que que eu... Como que eu acho força. Como que eu dou risada. Então, eu tô dando risada. Pela Ivana. E pelas filhas dela que tá aqui comigo. Então, eu tenho que ser forte. E vou ser forte. Deus vai me dar vida e saúde. Pra eu cuidar delas até o fim da vida. Se você tiver de chorar. No dia que você tiver vontade de chorar. Você chora. Mas... Peça força pra Deus que você vai conseguir. Não fique deitada muito tempo. Porque se você ficar deitada. Você vai entrar em depressão. E você tem... Como você falou. Que tem que... Tem uma loja. Tem auxílio pra cuidar. E ela não tava conseguindo, Chico. Então, ela pediu. Então, é por você. E pela sua filha. Que a gente fez essa canja hoje. E no dia que você tiver com vontade de fazer. Você faz a canja. E come no lugar dela. Sabe? Que é pra você ser forte. Você ficar forte também. Pra você cuidar dos seus netos. Porque... É muito difícil ficar sem mãe. Muito difícil ficar sem mãe. E perder uma filha. É muito difícil. Mais ainda. Porque a saudade ainda vai. E não vai acabar. Porque... Como ela disse que a filha dela era maravilhosa pra ela. A minha também era maravilhosa pra mim. Então, eu sou sendo forte. Tem hora que eu fico fraca um pouco. Choro. Mas... É assim mesmo. Porque a dor é muito grande. Tá vendo? Viu, Marli? Então, eu tô mandando um abraço pra você. Que Deus te abençoe e te faça mulher forte. Pra você cuidar dos seus netos. Que eles vão precisar de você cada dia mais. Tá bom, Marli? Mua! Pra você. E todas as mães que tá passando pelo que a gente... Eu e a Marli. Mais mãe. Mais mãe. Tá passando. Que todas as mães que perderam suas filhas. Seus filhos. Seja forte. Igual eu. Igual outras que tem por aí. Porque é muito difícil. Ale. Obrigado. De nada, Chico. Obrigado você ser essa pessoa forte que você é. De nada, Chico. Dando alegria e força de vida pra todo mundo. É. Obrigado. O que a gente fez pra você. Eu e você pediu pra mim. E pediu pro Chico. E nós estamos fazendo. Viu? Hoje. Por vocês. feliz. Eu agradeço você também, viu Marli? Porque foi uma oportunidade pra gente vivenciar esse momento. Que poder passar essa... Essas energias. Essas energias. Boas pro povo. Isso aí. Para as mães que estão sofrendo. Porque nem só ela ligou. Como o outro ligou também. Que está sofrendo. Que ficou... A situação dela pior. Que ficou com o bebezinho. É tia. E está cuidando do bebezinho. E ela liga pra mim chorando também. Que ela diz assim. Como? Eu liguei pra você, Alexandrina. De lá de Minas. Eu liguei pra você, Alexandrina. Pra eu ser forte. Mas eu não consigo ser forte. Aí... Pois é. Mas eu acho que o seu segredo foi se... Chora ela e chora eu. Foi se fazer útil pras outras pessoas. É. Você encontrou um sentido ajudando sua neta. Ajudando sua bisneta, né? Isso. É. E um dá força pro outro. E um dá força pro outro. A Carol me ajuda. Eu ajudo ela. Brinco muito com a Alice. Que ela é uma bebezinha de cinco anos... De cinco... Um ano e cinco meses. Mas a gente dá risada. A gente chora junto. Mas seja forte. Porque Deus precisa de nós. Todo mundo precisa de nós. Todas mães precisam de nós ser fortes. É isso aí. E vamos ser fortes. Ale. Com lágrima ou sem lágrima. Mas a gente precisa ser fortes. Viu, gente? É isso aí. Ale. Obrigado. De nada, Chico. Obrigado, Chico, por ter dado força pra mim também. A Adriana. A todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém. Que ligou pra mim. Que liga pra eu ser forte. É por vocês. É pela Ivana. É por todo mundo que eu tenho que ser forte. Sintam-se abraçados. Sinto-se abraçada. Vamos comer mais, Ale? Agora não. Agora eu já enchei a minha barriga. Eu já comi duas vezes. Eu comi uma só. Ah, eu comi duas. Eu vou comer a minha. Então coma, Chico. Vou comer. Tchau, Chico. Tchau, Ale. Que Deus abençoe e proteja vocês. Amém. Vocês também. Eu posso dar um abraço na Adriana. Obrigado. Será dado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.